No próximo domingo acontece aqui em Cacoal a segunda limpeza comunitária do rio Pirarara. Para falar sobre como vai ocorrer essa limpeza, vamos falar aqui com o Chiquinho. Chiquinho, como que vai funcionar essa limpeza? São uma parceria das secretarias aqui do município? Como que funciona? Exatamente. Dia 28, que é domingo, né? É às 6 horas da manhã, lá na antiga Rua A, na 7 de setembro, entrando para o vilagem, naquela ponte. Nós vamos fazer a segunda limpeza do rio Pirarara, juntamente com a sociedade. Nós vamos procurar aqui pelo Montanha, que é da Associação de Pescadores, Presidente de Bairros, Faculdades. Então nós vamos fazer assim um mutirão de limpeza envolvendo toda a sociedade para que esse rio venha mesmo ser limpo e fazer uma concentração para que as pessoas não venham jogar mais resíduos solos à margem do rio. A gente só pede aqui o alerta, faz um alerta às pessoas, né? Vamos preservar esse rio, vamos cuidar com mais carinho. A você que está atiando lixo, geladeira, pneus, se você for pegue na hora, em flagrante, fazendo esse ato aí, você pode ser preso, responder por crime e vai pegar de dois a quatro anos de cadeia. Essa limpeza, ela vem muito contribuir para a qualidade de vida aqui dos nossos municípios. A pessoa que, de forma irresponsável, vem jogar resíduos solos no rio, ela não está preocupando com o bem-estar das pessoas que moram bem próximas aos rios, né? Então a gente pede às pessoas, encarecidamente, que não faça isso, né? Não vamos limpar todo o rio porque nós temos a questão da APP que a gente não pode danificar. Mas o rio, se Deus quiser, nesse período de chuva vai estar aí limpo, preparado para receber aí o sistema pluvial de forma bem adequada e satisfatória aqui para que não venha dessas enchentes. Mas que a população também faça parte dela. A população também faça parte dela.